Fala pessoal, mais um videozinho aí, esse aqui um peito de aço já para um caminhão, aí pessoal aí da Agrogil, nós fizemos aqui a proteção do tanque, isso aqui é um caminhão calcareadeira, vai entrar nos pastos sujos para calcarear, então ele está todo protegido por baixo aqui, parte que pode danificar. Então está aí, aqui é o filtro com janela de inspeção, aqui tem janela também, aqui também tem janela, que nós fizemos esse coxo aqui, peito de aço, as laterais, aqui também, janela aqui da chave geral da bateria, proteção das baterias também antifurto aí, mais um tanque aqui, com janela também, caixa de ferramenta, tudo antifurto, extintor, já dá com o nome da empresa já, Agrogil, está aí, vai precisar de serviço também, é com eles. Está aí pessoal, mais um videozinho aí, mais um serviço aí da Rural Máquinas.